O sobrado no José Menino em Santos foi transformado em galeria. Tem arte em todos os cômodos, na garagem, cozinha, sala, quartos, banheiro e até no teto. O ateliê foi montado na área de serviço. A casa está sempre de portas abertas para visitantes que assinam este livro. Eu noto que a cidade de Santos tem uma deficiência muito grande nessa área, a área cultural, fundamentalmente na área das artes plásticas. Por quê? Não tem galeria em Santos. O que você encontra são pessoas corajosas, audaciosas, que têm uma molduraria, onde colocam moldura nos trabalhos e ali expõem os trabalhos de outros artistas. Nós não temos mais uma bienal, quer dizer, não tem galeria, não tem bienal, não tem uma movimentação nas artes plásticas. Isso me levou a abrir a minha casa e transformar a minha casa em uma galeria aberta a todo mundo. Ela não está, ela não é uma coisa oficial, não é uma coisa institucional. É uma atividade, é uma iniciativa minha, particular. O artista plástico Vicentino, radicado em Santos, formado na Unisanta em 1978, utiliza a técnica mista. Nas mãos de Vilar, materiais que iriam para o lixo, como caixa de pizza e pedaços de madeira, viram arte. Eu ressignifico o objeto, por exemplo, eu vou muito em supermercado e pego aquelas cartulinas imensas que você entra e você vê assim, oferta, berinjela, 99 centavos o quilo. Aí eu pego esse material que está lá, oferta de biscoito, ressignifico aquele objeto. Ele foi feito para aquela utilidade, mas eu mostro um outro significado para ele. Eu coloco uma obra de arte do outro lado, entendeu? Uma das obras do artista plástico recebeu menção honrosa na segunda edição do prêmio Arte Visível, da cidade de Florença, na Itália. Na pintura, a visão dele sobre as palafitas, uma realidade que conheceu bem de perto. Meu pai e minha mãe, eles eram pessoas muito humildes, eles moravam em frente ao Dique do Sambaiatuba, no começo, não agora. Que agora já é Dique do Sambaiatuba só no nome, porque no meu tempo, no meu tempo de garoto, que eu estou com meia-meia, aquilo, eu saí de lá de São Vicente com 16 anos de idade. Até os meus 16 anos de idade, aquilo não era assim, eram palafitas, ali era um rio imenso, largo. Tinha um mangue, tinha tudo quanto os peixes saiam do mar e iam desovalar, entendeu? A coisa era fantástica e meu pai foi um dos que ajudou aquelas pessoas muito carentes, muito humildes, que nós morávamos em frente, a erguer algumas daquelas palafitas. Outra obra do artista plástico foi selecionada para outro prêmio também em Florença, o Prisma Art Prize. Esta aqui, Nonsense, que está no catálogo. A original está lá na Itália. Se for vencedora, ela vai ser exposta em uma galeria de arte de Roma, a capital do país. O Nonsense é quase uma brincadeira, uma crítica, mas é quase uma brincadeira, porque teve um comandante italiano que, acho que não sei por qual motivo, se foi negligência, imperícia, o transatlântico, o navio, entrou em algum ponto que não deveria e ele, ao invés de dar assistência àquelas pessoas, ele parece que se evadiu do local. E aí o chefe dele falou, vá da bordo, cazzo! Aí ele, tanto que nessa obra aí, Nonsense, que eu chamei de Nonsense, sem sentido, sem coisa, o cara descumpriu até uma questão de, enfim, ética e conduta, aquela coisa toda, eu coloquei o Nonsense como se fosse um grafite nas paredes do quarto dele, dessa pessoa atormentada e Nonsense é por causa disso. Inclusive o vado a bordo do catálogo está na parede, grafitado, nesse trabalho Nonsense. Legenda Adriana Zanotto